Se você deixar Não tocarei jamais um pio do seu cabelo sem você deixar Tudo fica mais gostoso, tudo é bom, maravilhoso Quando a gente se entrega Escute o meu coração, me dê uma chance pra eu te mostrar Que o medo de se apassionar impede a felicidade só por duvidar Quem sabe o que eu te falei já escutou Mas só que dessa vez é diferente São palavras que eu quero lhe fazer provar Se faltar com a verdade, pinja que não dá Mas se gostar, seja humilde e me deixe te amar Se você deixar Eu vou amar você como ninguém te amou Eu vou beijar você como ninguém beijou Se você deixar, eu posso ser do teu paraíso Se você deixar Eu te darei o que melhor existe do amor Sempre ouvir o teu sussurro e te chamar amor Se você deixar, eu posso ser o homem que você sonhou Oh, que bom! Eu vou amar você como ninguém te amou Eu vou beijar você como ninguém beijou Se você deixar, eu posso ser do teu paraíso Se você deixar, eu te darei o que melhor existe do amor Sempre ouvir o teu sussurro e te chamar amor Se você deixar, eu posso ser o homem que você sonhou Alô, 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 Silvão! Eu vou amar você já! Quem sabe o que eu te falei já escutou Mas só que dessa vez é diferente São palavras que eu quero lhe fazer provar Se faltar com a verdade, veja que não dá Mas se gostar, seja humilde e me deixe te amar Eu vou te amar, Silvão! Se você deixar, eu vou amar você como ninguém te amou Eu vou beijar você como ninguém beijou Se você deixar, eu posso ser o teu paraíso Se você deixar, eu te darei o que melhor existe do amor Sempre ouvir o teu sussurro e te chamar amor Se você deixar, eu posso ser o homem que você sonhou Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Se você deixar, eu te darei o que melhor existe do amor Sempre ouvir o teu sussurro e te chamar amor Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Woo!